Mais inglesa do que o Chá das Cinco, mais inglesa do que a Torre de Londres, Maria Graham é uma figura fantástica, uma jornalista, escritora, autora de livros de viagem que está no Brasil exatamente no momento da independência e que vai ser convidada pelo nosso casal de imperantes para ser a governanta das filhas de Dom Pedro I e de Leopoldina e que vai observar de dentro do Palácio de São Cristóvão a vida duríssima que a nossa querida Leopoldina levava. Mais do que isso vai contar o envolvimento da Marquesa de Santos dentro do Palácio, aconchavada por uma série ali de brasileiros que querem atrair Dom Pedro para o Brasil. Testemunha de todos esses fatos, ela vai ser testemunha também da Constituição, de todas as agruras políticas que vão rolar nesse momento. É a voz da inglesa que vai nos falar.